E aí pessoal, beleza? Franz Rezende falando com vocês mais uma vez com o canal Azulejista Hoje nós estamos fazendo revestimento redificado, pessoal, conjunto de um milímetro Eu vou mostrar pra vocês três dicas que vocês não podem deixar de fazer Pra que esse revestimento fique assim, ó Bem assentado, show de bola, beleza? Vou mandar a vinheta aí, pessoal, se liga aí Depois da vinheta, três dicas pra vocês assentarem revestimento redificado conjunto de um milímetro É isso mesmo, pessoal Revestimento redificado Nautica Mix da Porto Belo Muito bonito esse vestimento aqui, pessoal Nós estamos fazendo assentamento dele, conjuntinha, pessoal, de um milímetro, ó Um milímetro Juntinha de um Um milímetro, beleza? Pra fazer um serviço desse aqui, conjuntinha de um milímetro, bem feitinho, show de bola, topzera Tem algumas dicas que eu quero passar pra você aqui Primeira dica delas é a seguinte Quando você for trabalhar com revestimento decorado, como esse aqui Que é o Nautica Mix Você tem que seguir obrigatoriamente a seta que vem nas costas do piso aqui, ó Tá vendo a seta aqui? Vou te explicar por que você tem que obrigatoriamente seguir a seta Todos os revestimentos dessa parede estão com as setas viradas pra baixo, beleza? Podem perceber aí Eu vou virar a seta desse piso aqui pra cima Vou aproximar pra vocês aqui, pessoal, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Mas com a seta virada pra cima Esse desenho não encontra Tá vendo aqui, ó Esse desenho aqui não encontra Ele tá fora, tá vendo, ó Essa parte branca aqui, ó Tá fora, essa parte dentro tá pra fora Ela tá pra lá e pra cá Se você virar ele no sentido correto No sentido correto o desenho acompanha Aqui o desenho tá certinho Se vindo certinho Aqui a junta tá batendo certinho Aqui, ó Por quê? Porque a seta tá pro lugar certo, beleza? Então se você for trabalhar com revestimento decorado Você tem que se atentar ao desenho A seta indica o sentido de assentamento Pra que o desenho na face do revestimento Bata certinho os alinhamentos Se você inverter a seta O alinhamento fica torto Não sei se deu pra vocês verem na câmera aqui, ó Eu vou fazer de novo pra vocês verem Aqui, ó Aqui ele tá certo, beleza? Pode ver que aqui ele tá batendo certinho Eu vou inverter a peça agora Se vocês perceberem aqui, ó Ele não tá batendo mais Aqui tá saindo Tá saindo fora o desenho Ele tá saindo fora o desenho alinhamento Então aqui, pessoal Primeira dica Seguir a seta de indicação Do assentamento do piso, beleza? Deixa eu pegar aqui e pôr certinho aqui Então, primeira dica Seguir a indicação da seta Pro desenho na face do revestimento Bater certinho Essa é a primeira dica A segunda dica, galera É o uso da desempenadeira Antes de você começar o assentamento Você tem que estudar como tá a sua parede Se a sua parede tá plana Ou se ela tem Oculações, elevações Essa parede aqui Não tava 100% não Então o que que eu fiz? Eu peguei a desempenadeira de assentar porcelanato De 15 milímetros E tô assentando o revestimento com ela Por quê? Quanto maior for o dente Da desempenadeira Mais você vai ter controle Da parede com respeito ao revestimento Então você consegue Com uma argamassa um pouquinho mais grossa Você consegue prensar mais Ou deixar ele um pouco mais reto Exemplo, os dois tantos aqui O piso tá encostando Mas aqui no meio Ele fez uma barriga Então aqui com a argamassa um pouco mais grossa Eu consigo controlar Pra ele ficar retificadinho E ficar show de bola Então, antes de você assentar o seu revestimento Veja a parede Se a parede tá ok Desenpenadeira de 10, 12 milímetros Se o aparelho não tá tão bom Aumenta um pouquinho A quantidade de argamassa Pra você ter mais controle Na hora de você fazer o assentamento Do revestimento Essa é a segunda dica E a terceira dica, pessoal É a seguinte Quando você vai fazer o assentamento Do revestimento em parede 5 Tá vendo que essa parede já tá seca? Tá bem curada? Então o que acontece? Quando você passa a argamassa ali Ela puxa muito rápido E o revestimento Também é muito poroso Esse revestimento aqui É poroso pra caramba Você passou a argamassa aqui Ele já começa a puxar na hora Então a dica é a seguinte Pra cada peça que você for fazer Dá uma boa molhada na sua parede Porque a parede estando úmida Ela cria um ponto de ancoragem melhor Pra argamassa E também a argamassa Em contato com a parede úmida Ela demora um pouco mais pra puxar Você tem um pouco mais de controle Pra mexer pra esquerda e direita Ela não seca tão rápido Então a parede seca assim Já com o rebot curado faz tempo Molha bem antes de fazer o assentamento Beleza, galera? Fica aí as três dicas Pra assentamento de revestimento Decorado Retificado Conjunto de um milímetro Agora eu vou deixar vocês aí Assistindo Eu assentando uma dessas peças aqui E show de bola Vamos trabalhar Que a gente precisa ganhar dinheiro Galera Vou usar aqui pessoal As técnicas que a gente usa lá no curso Que eu ensino o pessoal a usar no curso Eu vou usar Vou fazer o assentamento De uma peça aqui Duas peças Se você quiser aprender Tudo sobre assentamento De revestimento edificado Porcelanato e tudo mais É somente no curso Esse mês o curso está com uma mega promoção Não perca tempo Acesse aqui embaixo www.osbegista.com.br Ou entre em contato comigo no WhatsApp Beleza, galera? Vou fazer o assentamento aqui A parede está bem seca, galera Dá uma boa molhada nela A parede está bem seca Vamos dar uma boa molhada nela Para esse revestimento pegar bem Colocou ele na parede Arrasta Esquerda, direita Cine embaixo A parede está bem seca Beleza galera, fica a dica aí, as três dicas que eu passei e assentamento, show de bola, mais informações sobre as nossas técnicas de assentamento é no curso, o link está aqui embaixo galera, valeu um abraço, curta, compartilha esse vídeo, deixe seus comentários, nossos comentários estão na nova bandeira, valeu galera, um abraço, fui!